Por acima de tudo o amor Bem, agora no segundo bloco nós vamos tirar um pouco mais do que é a visão de ser médico do nosso querido amigo professor Nuno e queremos que o doutor Luiz Fernando comece aí, doutor Luiz Fernando, mostrando quais são os valores de medicina que existem tão em comum entre a nossa medicina e a medicina da faculdade do Minho e dos valores que são tão comuns entre vocês que são tão bem formados, acadêmicos, professores, doutores, com o Nuno Eu queria dizer que é um grande prazer e uma honra ter tido a oportunidade desses dias de estar aqui com o professor Nuno em Barretos e também estivemos em Portugal para conhecer a faculdade e sentir e reagir a todos os estímulos que a gente pôde ver lá e sonhar com os futuros médicos que vão sair daqui acho que dentro do mesmo princípio, dos mesmos valores mas como médico, exercendo a medicina, a gente vai vendo os pacientes a gente vai vendo sofrimento, a gente vai vendo colegas indo para outras áreas da medicina onde tem outros tipos de visão mas de uma coisa eu acho que tem que ser comum a todos os médicos que é o lado humanizado que a gente precisa passar isso para os mais jovens acho que contextualizar o ensino médico do que é fazer um exame físico como examinar, como reconhecer uma doença é muito importante para que ele tenha condições técnicas de fazer um diagnóstico correto para tratar corretamente o indivíduo mas eu acho que por trás disso tem alguma coisa muito maior que é o que a gente viu lá no Minho que eu acho que é toda a filosofia que inspirou eu gostaria até que o professor Nuno dissesse qual foi a fonte inspiradora maior para começar aquilo e o que eu vi também é que se ensina arte se ensina outra visão de filosofia para esses alunos eu acho que para a gente reconhecer um paciente adoecido da alma às vezes a gente precisa conhecer um pintor que também teve aquele mesmo sofrimento e que passou para a pintura traços que vai ajudar a gente a reconhecer um doente assim como a gente vê numa música então eu queria provocar o professor nesse sentido porque buscar na arte e porque buscar no conhecimento não médico tanta informação para tentar trazer dos alunos aquilo que eles às vezes têm dentro deles e outras vezes a gente tem que formá-los porque eles podem não ter tido oportunidade de viver situações então qual foi a fonte inspiradora para formar esse médico humanista mas ao mesmo tempo dentro de uma cultura que isso vai repercutir diretamente no cuidado ao doente dele depois caro Luís Fernando caro amigo eu vou começar a responder esta tua questão que é uma questão crítica fazendo uma citação e que é também fonte de inspiração para nós no MIM e seguramente para todos nós pelo mundo fora que lutamos por uma medicina humanizada e a citação é originalmente de um grande mestre na arte da medicina e noutras artes nomeadamente plásticas que foi o professor Abel Salazar e que disse um dia que um médico que só sabe medicina nem medicina sabe e essa para nós é realmente uma fonte de inspiração um médico que é extraordinariamente competente na arte de medicina mas que é totalmente empedrecido na relação humana com o ser humano obviamente não vai ser um médico que pratica medicina e portanto nem medicina sabe a pessoa que eu conheço que melhor soube captar esta visão integral holística da medicina foi o meu grande mestre o professor Joaquim Pinto Machado o professor Pinto Machado foi meu professor de anatomia na Faculdade de Medicina do Porto e foi o visionário da proposta do curso de medicina na Universidade do Minho e demorou muito tempo até conseguir a primeira proposta que o professor Pinto Machado fez para o curso de medicina lá em Braga foi em 1974 e o primeiro dia em que nós recebemos os nossos primeiros alunos foi no dia 8 de outubro de 2001 demorou 27 anos a que ele conseguisse vingar pela perseverança pela tenacidade a ideia de que formar médicos é muito mais do que embeber aqueles jovens com os tratados de medicina é realmente torná-los pessoas e pessoas na plenitude e para isso como tu disseste e muito bem é preciso entender o outro nós não somos máquinas que tratam máquinas nós somos pessoas que tratam pessoas então temos que entender o ser humano que temos à nossa frente não é o karma 14 não é o doente com a pneumonia é um homem ou uma mulher ou uma criança que por acaso naquele momento também tem uma pneumonia mas não deixa de ser uma pessoa integrada no seu contexto e portanto nós temos que entender temos que entender a comunicação verbal a comunicação não verbal e isso é muito importante que os nossos alunos entendam muitas vezes aquilo que não é dito é o mais importante mas nós temos que aperceber também temos que aperceber o limite até onde podemos ir e isto só se ganha com uma grande dimensão cultural e essa dimensão cultural obviamente tem tem um conjunto de pedras basilares que estão representadas por um conjunto formidável de artistas das diferentes formas de arte e que se nós formos suficientemente sensíveis e inteligentes para entender também vamos ganhar na dimensão de médicos meu Deus doutor Sérgio na visão do que o senhor viu também na faculdade do Ninho com a visão dessa medicina de visão de medicina com valores de conhecimento internacional o que 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 te espelha a perguntar para o doutor Nuno a respeito do que eles bolaram lá bom essa resposta agora que foi dada ao Luiz Fernando eu acho que fala muita coisa realmente sobre aquilo que a gente imagina que é o importante no lado relacionamento humano e é fundamental e sem isso não existe medicina e agora todo projeto também tem além desse lado para que tenha sucesso a gente tem que ter resultados né e os resultados tem que ser medidos ao longo do tempo e a gente precisa comprovar que o resultado está sendo de acordo com aquilo que a gente planejou né e então eu sei que essa é a história da Universidade do Ninho apesar de nova rapidamente chamou a atenção da comunidade internacional até por isso o convite de fazer parte do National Board e eu queria que ele descrevesse um pouco mais sobre esse resultado né eu acho que é muito assim é importante essa filosofia do professor Machado e como ele teve a percepção da necessidade de algo diferente e que você foi um discípulo dele e tal é e como que vocês efetivamente chegaram nesse resultado conseguiram medir e porque que isso chamou tanto atenção da comunidade internacional a ponto que na época que estávamos à busca de parcerias quando o Henrique esteve na Harvard foi aconselhado a justamente ir à Universidade do Ninho Obrigado Sérgio pelo desafio que me colocas porque é um desafio que eu já tive a oportunidade de partilhar convosco e porque acho que é como disseste muito bem um aspecto central naquilo que eu defino de política estratégica de todas as instituições eu entendo que todas as instituições têm uma missão têm uma visão têm um conjunto de deveres para com a sociedade e têm também um conjunto de direitos e um dos direitos é prestar contas que é uma coisa que as pessoas frequentemente interpretam como um dever mas não é um direito de prestar contas de dizer aquilo que nós fazemos proclamar aquilo que nós fazemos e portanto uma das coisas essenciais transparência justamente e centrais neste projeto foi impregnar no código genético da instituição esta cultura de transparência e de avaliação tu só podes estar seguro daquilo que estás a fazer se te submeteres ao escrutínio dos teus pares e portanto isso para nós é absolutamente crítico eu faço um conjunto de ações ações a nossa equipa faz um conjunto de ações os nossos alunos fazem um conjunto de ações e depois nós temos que humildemente mostrar aquelas ações e permitir que os pares nos digam se aquelas ações atingiram um nível de qualidade aceitável ou não e portanto foi esse o exercício que nós fizemos e é esse o desafio que eu recomendo que a FACIS faça e foi isso que eu hoje disse de plena voz aos vossos alunos que são alunos de enorme qualidade que o façam não ter receio de se submeter ao escrutínio dos outros é o primeiro passo para se fazer bem e para se alcançar as nossas metas bom eu acho que nós estamos tirando nesse programa tentando gostaria que fosse pelo menos uns dois programas para nós descobrimos tão claro como que foi o caminho que eles percorreram de serem sem dúvida uma das faculdades mais importantes da Europa hoje com resultado de aprovação acima da média dos maiores índices que tem na Europa e que nós estamos muito felizes de estar se espelhando nele queria que vocês também assistissem mais um pouquinho do vídeo agora sobre mostrando um pouquinho ainda do Minho da faculdade do Minho e também no último no terceiro bloco vocês vão ver também a nossa faculdade também um pedacinho dela e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto